Música Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Coisas lindas O Câmera Record vai gravar lá no meu AP Lá no AP da Flama É muito legal, queria dividir com vocês A gente vai gravar sobre Planejamento financeiro Realização de sonhos A gente tá vendo o dia que vai gravar ainda Vai ser essa semana Mas na hora eu falei Ai preciso contar pros meus diamantes Que vão ficar muito felizes Gente Parabéns pra todos os professores Eu fiz uma professora em Tiquititas E tive o maior orgulho do mundo Minha tia, nenê, tia Luzia Mãe do Xande Me inspira muito Eu sou professor Eu sou professora Agora é sério Eu sou formada em pedagogia Com o maior orgulho do mundo Eu sou professor de lamba aeróbica Amor, eu tô falando sério Eu dou aula de zumba Quem me inspira muito é minha tia Que desde pequenininha Eu admiro muito o trabalho do professor Parabéns Um dos trabalhos mais importantes Duma nação É o de professor Professor, policial, médico Inclusive quem ensina um médico Quem ensina um policial Quem ensina um professor É o professor É a mamãe mais gata do mundo Chegando, gente É menino, amiga É tipo assim Fala, oi Fala, oi Você vai ganhar um amorzinho? Um amiguinho? Tudo que você tá me falando é de fome Que fome, meu amor A Liz quer fazer Mas ele não Ó Legal que o dono da casa Lá em cima Nem sabe Nem sabe Ó papai Ela tá falando Queria desejar pra você Um feliz aniversário Parabéns Obrigado, Mila Para de mentir Você só veio por causa do churrasco, Mila Para de rolar Desculpa, não encolou Não encolou Parabéns Não encolou E a bonita aqui Você viajou pra minha cidade Pra gente se encontrar É amiga Filha A gente quase não encontra Desnaturada Total, né Legal que o dono da casa Tá lá em cima Nem sabe o que tá acontecendo aqui Ele nem sabe que a gente tá usando a cadeira Olha o papai Ela tá falando Usou a cadeira Aqui ó O galego fazendo massagem Eu achato isso do Mariano Porque ele põe a cadeira que cobra Tem que pagar 20 reais Pra fazer essa massagem O galego tá comprando a cadeira aqui do Mariano É a Tereza A Carla tá vendendo a Tereza Mas não vai rolar Não vai rolar não A gente veio comer aqui no Poc Poc E tá comendo aí ó Já faz uns 40 minutos Hoje é aniversário desse gênio Ele veio Ele veio, cara Eu errei o dia, né Eu fui no seu Se você não vier assim Tá louco O retardado errou a festa Ontem eu tive que fazer outro churrasco pra ele hoje E eu vim hoje Aí ó Churrascão responsa E aí? Ela tá chorando aqui Tá chorando de novo Não, não É que eu nunca tive um tratamento bom assim Só porque tem comida Tô indo embora aqui ó Vou levar esse violão Acho que ninguém vai perceber Vamos amor, vamos Vamos amor Vai, vai, vai Vambora amor Só tô esperando Só tô esperando o galego aqui Ele tá nessa passagem É duas horas já Não, eu coloquei em 20 Já deu 5 minutos 20 reais Vai, cantor Caramba, hein E aí? Eu sou sabesso Vai Oi Oi Oi, ele tocando, filha Ele não sabe Eu tô criança Ela tava gostando do som E aí? Obrigado.